Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham pela rede social, Facebook, WhatsApp, Instagram. Hoje eu vim apresentar para vocês e falar um pouquinho do maravilhoso Super Chá da empresa Maravilha da Terra que está mudando a vida das pessoas que querem ter um resultado, um emagrecimento saudável sem a dieta absurda. E hoje o produto que eu quero trazer para vocês e apresentar, ele já está em vários cantos, em vários países e as pessoas estão tendo resultado, né? Eu quero falar para você da nossa empresa Maravilha da Terra, o famoso Chá Seca Barriga. Esse aqui é o Super Chá USB que vai limpar o intestino, ele vai desintoxicar, limpar, fazer a digestão e inibir a tua fome. Nós precisamos de tomar um kit com três chás, né? A primeira fase, que esse aqui vem dois para você tomar em 30 dias. A segunda fase vem o Linfa Chá, que ele é para desinchar e inibir a tua fome e você vai perder peso por 30, 15 até 90 dias saudável, sem precisar fazer dieta absurda. E temos aqui a terceira e última fase, que é o Linfa Chá. Esse aqui vai inibir a fome, aumentar o metabolismo, ou seja, você vai perder em 90 dias no mínimo 20 quilos. Se você fizer o tratamento direitinho. Fernando, mas como eu tomo esse chá? Você vai tomar, como eu falei, a primeira fase, dois pacotes que duram 30 dias. A segunda fase, dois pacotes que duram mais 30 dias, vai dar 60. E a terceira fase, que dura também 30 dias, que você vai tomar, que vai interar os 90 dias. E como eu tomo esse chá, Fernando? Você vai colocar três colherzinhas de sopa num litro de água. E você vai tomar 250 ml por dia. Então você toma no mínimo, umas oito horas antes de você dormir. Esse é o Super Chá. E se você quiser mais informação e adquirir o Super Chá, o meu contato vai estar aparecendo no WhatsApp no canto do vídeo aqui. E vocês nos chamam no WhatsApp. A nossa produção, a nossa equipe de venda vai estar te explicando melhor como que funciona, as pessoas que podem e as pessoas que não podem tomar esse chá. É isso aí. Nos chamam no WhatsApp. Tenham todos um bom e um ótimo tratamento com a empresa Maravilha da Terra, galera!